O legal desse trajeto aqui, estamos agora saindo do canal, do portuário de Vicente de Carvalho e indo para o porto de Santos, do lado de Santos. Nós já estamos no porto, eles vão bem bacana, aqui a valsa da dessa que pega 150 pessoas e realmente o barco vai bem acelerado, bem legal. Do outro lado ali eu vou filmar o túnel para vocês verem, a travessia aqui de 4 horas. Geralmente dá para vocês verem a barquinha aqui do lado passando. É um trajeto bem legal mesmo, passeio bem divertido, entendeu? E vamos que vamos. Trabalhadores aqui ficam exatamente um todo de 24 horas nesse serviço, né? Um serviço que pode acabar chovendo, não tem problema. Só se for uma chuva muito forte, que aí eles param, mas de qualquer forma é um trajeto bem legal aí, bem bacana. Aí vocês vão ver ali na região do canal, que realmente quando a maré está alta, ela chega a encostar quase que no teto aí, as pessoas têm que ficar aqui desse lado do porto. Mas enfim, é um passeio bem legal aqui, uma região pontuária bem bonita aqui, bem bacana, e fazer um passeio legal com a família, que passam muitos trabalhadores diariamente ou até turistas que vêm para conhecer a zona pontuária. Aqui o anel de barquinho aqui do lado, bem legal passando. Então é isso, eu acho que você que é sadista, que nunca fez esse passeio, você de Vicente de Carvalho, que pode conhecer Santos por aqui, por perto, né? Bem mais legal, ó, o navio está aqui atrás de mim, aqui, ó, o navio Cargueiro, como que ele ali está meio buraco de lá de trás, transatlântico, né? Bem legal mesmo. E agora aí nós vamos estar passando pelo canal. Hoje eu já passei aqui algumas vezes, e geralmente eu estou com baixo, mas agora realmente está bem legal aí, um passeio bem agradável. se poderia ser explorado como um pouco turístico aqui de Guarujá, só de Santos Guarujá, é passeio do Iba Flora, que tem 300 metros da Avenida e da Marquinha, aqui do lado, bem legal passeio, ó, para quem não conhece, aí tem esse pedaço aqui, ó, que já é bem claro também, então é um passeio legal, é para você conhecer a sua família, lembra um pouco a beleza brasileira, e você que quer conhecer um pouco da nossa região, tem tudo para conhecer aqui, uma área bem legal, uma área portuária, né? na área do canal do estuário do Magu, entendeu? E são 40 barcos que tem aqui, o pessoal realmente passa aqui, tanto para o passeio, como também para ir trabalhar em Santos, como também o pessoal de Santos que vem trabalhar em Guarujá, né? no caso, inclusive, logo ali, ó, bem bacana, 300 metros de passeio, então tem bastante coisa para passar para vocês aqui, ó, na linha do trem é de cima, tem 24 horas de trabalho, trabalho bem bacana, trabalho portuário, trabalho que os caminhoneiros aqui 24 horas, então o trabalho não para, trabalho bem legal mesmo, é, 24 horas, às vezes pegando chuva, às vezes muito sol de fria também, né? Mas é realmente, é bem gratificante aí, o trabalho do pessoal bem bacana, só que os caminhoneiros aqui, ó, vocês podem ver que o trem não para, é, a linha ferra ali em cima, entendeu? Bem bacana, bem bonito, ali atrás, ali em cima, o trem, né, é, esse caminhão-deirão que o meu voo foi, é, maquinista, né? E nós temos também, é, o passeio turístico pelo Golgi, que é o passeio do Monte Serrat, um passeio bem legal, também de se conhecer, né? E, por isso que eu estou mostrando para vocês, como seria esse passeio à noite, né? Um passeio bem legal, Estamos chegando agora na região portuária, aqui no canal, são exatamente oito minutos de travessia, né? E eu sempre que posso, passo para vocês aí, para que vocês já acompanhem, realmente, essa travessia bem bacana, de Vicente de Carvalho para Santos. Chegando aqui no canal, com vários trabalhadores, aguardando ali uma fulgada do nosso barco, vocês vejam que tem todo um esquema de barra ali, o pessoal ali já realmente esperando ali a sua barca, para ir de volta para Vicente de Carvalho, e é isso aí. Tevecidade, Paulo Boravides, programa Tribuna do Povo, valeu! Tchau, tchau!